Os Chiris, eles são animais dóceis, eles são belos, eles ainda são usados como animais de tração hoje em dia, só que atualmente eles são mais versáteis do que eles fazem. Por exemplo, eles são usados ainda como cavalo de tração, eles dirigem carrinhos usados em quitação, também são usados em shows por serem belos e dóceis, e são usados como amigos feitos seus donos. Em 1848, a raça Chiri entrou para o Guinness Book como o cavalo mais alto já registrado até o momento, isso na Inglaterra. O nome dele foi Samson, ele teve 2 metros de altura e 19 centímetros e pesou 1 tonelada e 524 quilogramas. Eu trouxe uma curiosidade aqui que talvez vocês não sabiam. Vocês conhecem a animação da Disney Valente, esse é o Angus, o cavalo de estimação da personagem principal Merida, e a Disney confirmou que foi inspirado na raça Chiri. Ele é um animal super dóceis, super amigo da Merida, eles são inseparáveis. Se você gostou, compartilha, curte, manda para os seus amigos, fala para eles dar uma força, e comenta bastante aqui, qual que é a curiosidade que você achou mais legal? Teve uma característica que você se interessou mais? Você pensa em comprar um Chiri? Já viu Chiri por aí? Porque aqui no Brasil não é muito comum, mas não significa que não temos. Pois é, então, tchau, tchau!